Música Aqui na Igreja Batista Central, nesse sexto congresso de mulheres com o tema A Mulher Sábia Edifica a Família Este congresso que acontece de 31 a 3 de abril E você que está em casa, está esperando o que? Você é o nosso convidado para esse grande congresso de mulheres aqui na Igreja Batista Central Música Os seus recursos se foram, não havia nada a fazer Todos os seus dias eram dor e solidão Tudo que ela queria era compaixão Música